Ninguém constrói nada grande sozinho. Ela ia ficar lá no operacional, ela queria que ele arrumasse o emprego e ele falou, não, eu vou ajudar. E aí você tem alguém que tem visão de negócio, visão de gestão, vai mudar tudo. Você chamou alguém pra ser sócio, você tá querendo dividir o lucro com ele, você tá querendo dividir o problema. E aí ele fala, não, você cedo na hora. Você quer alguém inteligente pra resolver. Eu não vou não. Posso não. Eu não vou não. Vou não, posso não. Muito bom. Me fala uma coisa, qual que foi o pior momento de cada um? Começa com a senhora. Pior momento? Depende, né? Vai direto no... É, eu acho que o pior momento da minha vida foi quando eu realmente não tinha noção do que eu era, do que eu podia, do que eu podia alcançar. Quando fala de pai, né, o meu pai, ele era analfabeto mesmo, sabia ler e nem escrever. Até me emociono assim, putz, é. Não sabia e era sapateiro. A profissão do meu pai era consertar sapato usado às outras pessoas em casa e a minha mãe era doméstica e depois eu não sei como ela aprendeu a fazer unha. Eu acertava o sapato, só bem que acertava o pé. A unha. Era. Então assim, eu vou te falar só uma coisa. Eu acredito que a pessoa aqui, ela é muito pobre, isso foi uma coisa que me impediu de crescer. A gente não consegue achar ruim onde você tá. Você deve talvez saber disso que você lida com pessoas. As pessoas, às vezes, elas não querem sair da zona que elas estão, por mais ruim que estejam. Elas acham talvez difícil sair dali e ir pra outro lugar porque ela vai ter que aprender isso, fazer aquilo. É porque ela é acostumada a viver ali. E eu era exatamente essa pessoa. Eu não conseguia, tipo assim, eu era tão acostumada a talvez hoje não ter nada pra comer. Se tivesse ovo e farinha, era uma coisa que eu desde criança era acostumada. Tinha um dia em casa que a minha mãe fazia, tipo, fritava ali, tipo, um tempero, jogava água e jogava ovo dentro e sal, que a gente chama de caribé, e fazia. Então, assim, mentalmente, eu não era uma pessoa que ia crescer nunca. E eu vou te falar o ponto X que fez eu, tipo assim, eu era também uma pessoa que aprendi com a minha mãe a fazer a técnica, que é o que eu vendo hoje pras outras pessoas como curso e vendo muito mais do que isso. Foi ele. Não foi eu. Não foi eu. Ele é seu marido, você fala? Ele é meu marido e ele já era uma pessoa. É o que ele chama? E aí, você falou pra ele fechar as pernas que agora vai. Não, eu não falei. Sabe o que eu senti quando ele entrou pro meu negócio? Eu falei assim, eu falei várias vezes pra ele, a gente se separou. Uma vez o pai dele, para que eu... Uma vez o pai dele foi lá na minha porta e eu entreguei as roupas dele. Eu entreguei as roupas dele no primeiro ano, no primeiro mês. Eu entreguei a roupa dele, entendeu? Porque eu era uma mãe solteira de um filho, que eu tenho dois filhos. E eu tinha a minha casa, né? Por mais que eu trabalhasse em regular. E ele tava morando na minha casa. Ele era um empresário falido que tava morando na minha casa. Falido. Falido, tipo, não tinha mais nada. Nome sujo, foda-se, qualquer coisa. E aí, eu peguei e separei dele e o pai dele. Ele nem foi lá em casa buscar a roupa dele. O pai dele foi buscar a roupa dele. E aí, quando eu entreguei a roupa dele pro pai dele, eu falei assim... O Jason não quer nada da vida. Eu falei, o Jason não quer nada da vida. Por isso que a gente tá se separando. Eu quis justificar porque eu gostava muito dele. Só que eu falei pro pai dele, tipo assim... A gente não tá se separando porque eu não gosto dele ou porque ele não gosta de mim, não sei. A gente tá se separando porque ele não quer nada da vida. Eu falei pra ele arrumar um emprego e ele não quer arrumar emprego. Eu queria que ele arrumasse um emprego. E se eu já tivesse arrumado um emprego naquele tempo, olhando pra trás, eu não sei onde a gente estaria hoje. Porque, tipo assim, dentro do meu negócio, ele teve a visão e ele fazia a frente. Eu tava ali no operacional, mas ele tava fazendo tudo o que eu não conseguia fazer e não ver. Hoje, quando eu vejo as pessoas no operacional, principalmente no meu nicho, eu vejo pessoas como um cavalo. Sabe aquele cavalo que tem aquele negócio assim? Ele só olha pra frente. E a pessoa que tá no operacional, ela faz dia após dia a mesma coisa. Ela vem, ela faz o que ela tem que fazer. Ela vai pra casa, ela dorme, ela come, ela dorme, ela faz o que tem que fazer. Ela volta de novo. E é um ciclo que não se acaba nunca mais. Se não tiver alguém ou alguma coisa que externamente te desperte, tu morre naquilo. E o pior, dentro da minha área, existe a LER. Esforço por repetit... Como é que é? Lesão por esforço repetitivo, né? Eu já fiz, porque eu queria sair da minha área, eu já fiz técnico de enfermagem por três anos em enfermagem. Ó, agora você chamou o pai dele, aquele dia, pra entregar a roupa pra ele. Mas agora você vai virar pra aquela cama e vai fazer uma declaração de amor. Inclusive, ele tá do lado da câmera. Aguenta agora. Obrigado por você não ter ido embora nessa câmera? Vai naquela ali, então. Cadê? Qual é? Gente, essa declaração de amor hoje, no Dia das Mulheres, é uma declaração de amor, assim, diferente. Porque, assim... Não é nem obrigado por ele não ter ido embora. É obrigado por ele ser cara de pau. Ele era tão cara de pau que... Gente, ele é tão cara de pau, é uma pessoa que sabe gerir, sabe? O Jace é uma pessoa que sabe gerenciar as emoções. Essa que é a verdade. Então, assim, por mais que eu tivesse mandado ele embora, é aquela pessoa que voltou e fez o que tinha que ser feito. Então, assim, pra mim, é por isso que a gente tá hoje quase nove anos juntos, eu acredito. Então, pega o código. Presta atenção no código. Olha o código. Ninguém constrói nada grande sozinho. Ela ia ficar lá no operacional. Ela queria que ele arrumasse o emprego e ele falou, não, eu vou ajudar. E aí, se você tem alguém que tem visão de negócio, visão de gestão, vai mudar tudo. Vai mudar tudo. É por isso que eu desafiei o Sintra a ter uma imersão sobre gestão. Como é que chama a imersão? MXE. Multiplicador Empresarial. Coloca o Instagram do Sintra. Qual que é o seu Instagram? Eu, Felipe Sintra. Eu, Felipe Sintra. Qual que é o seu, Tássio? Arroba Tássio Renan. Tássio Renan. E o de vocês? Eu quero que escreve na tela aí. Qual que é o... O meu é arroba Full Trader. Full Trader. E o seu? Cate Brito. Cate Brito com K. É, só o K no começo. Qual que foi o seu pior momento? Momento da minha vida. Parabéns, viu? Você se abriu. Obrigada. Muito bom. Vai dar um corte muito bom isso aí. Cara, eu... Eu vou te dizer que o meu pior momento, assim, foi uma fase da minha vida mesmo, onde o meu ego estava no talo. Por nada. Eu sempre fui... Adoro estudar. Eu gosto. É um dos meus hobbies é estudar. Eu gosto desse negócio. E aí eu comecei a entrar numa de concurso público e comecei a fazer concurso só por fazer. E começava a passar. Passava segundo, terceiro, primeiro e passava. E só pra ficar falando. Ah, eu passei no concurso. Só que aí eu olhava pra minha vida cheia de dívida. Eu cheguei a ficar devendo mais de 100 mil reais. E sim, era... Qual a sensação de devir 100 mil reais? Cara, eu vou te falar uma coisa, assim, de... De alguma maneira eu era também irresponsável, porque eu não tava nem aí. Não tava nem aí mesmo, assim, de... Aquela palavra que você falou pra gente mais cedo lá. Eu realmente, com 17 anos, eu já tinha feito uma dívida que um louco no shopping me deu um cartão de crédito da... Acho que era... Será ela ou na época? E eu gastei tudo na M-Office. Assim, ó. No mesmo dia, ele me deu o cartão de crédito e eu queimei. Assim, foi. Foi mesmo. Já fiquei endividado. Só que aí eu ficava... Entrava numas de ego de eu sou inteligente. Porque minha mãe falava tanto pra mim, mas tanto que eu sou inteligente, que eu sou inteligente. E aí eu tava numa situação que... Cara, eu tô inteligente, posso ser, mas você não tava ingerando nada. Não tem ROI. Não tava tendo ROI nenhum. Não tava voltando. Eu... Quando eu comecei a perceber isso, eu tentei... Eu li um livro. Não li ele inteiro, mas eu li a capa do livro. Eu juro, eu não li o livro. O pessoal, li o livro. Não foi inteiro, mas... Foi a capa. Eu não li. Até hoje, o César tá ali, que é meu só sabe. Eu falo pra ele desse livro, mas eu nunca li. Eu só vi a capa. Ele chama O Ego é Meu Inimigo. Aquilo só me deu um estalo. Tipo assim, meu, eu tô sendo meio que um idiota. Porque ele não tá gerando ROI nenhum. Eu tô brigando. Eu era um hater de internet, ficava brigando contando a internet. Comigo também. Porque você não tava na época, você não ia brigar também. Não precisa tempo livre. Eu entrava em perfis que os caras ficavam falando. Tem tempo demais. Deu o que fazer. Não importa o que era. Eu só era do contra. Eu queria questionar. Passava a madrugada, assim. Dá um recado ali. Abre a lente pra ele. Dá um recado pro hater e fala. Tem chance de prosperar um hater que cuida da vida dos outros? Vai lá. Cara, eu já fui um dos piores haters que você pode imaginar. Daquele que entrava mesmo e ficava perseguindo o cara e xingando. Assim, pesado. Pesado. Só que chega uma hora que você tem que olhar pra sua própria vida e parar de ser trouxa. E também parar de ser irresponsável com a sua própria família. Tem como prosperar sendo um hater? Porra, claro que tem. Eu até meus 32. O que ele tem que fazer? Tem que o hater? Ele tem que deixar de ser hater ou dá pra prosperar sendo um hater? Ele tem que apertar um botãozinho chamado foda-se, que você falou mais cedo, e olhar pra própria vida e parar de encher o saco dos outros, parar de olhar. Porque às vezes a gente fica olhando pro outro e fala, é, o que esse cara tá falando aí não tá certo. Mas não importa se tá certo ou tá errado. Vai mudar nada na tua vida. Se o cara tá certo ou se ele tá errado. Eu, teve uma hora que eu comecei a olhar pros meus, pros meus sonhos, pras coisas que eu queria fazer, e uma das coisas na prefeitura, eu queria fazer um software. Eles não deixavam. E aí eu fiquei, meu, eu tô, eu quero fazer as coisas, não me deixam fazer. Falei, eu vou ter que dar, enfim, correr atrás da minha, das minhas próprias coisas, da minha própria vida. E aí você perde o tempo, você não tem mais tempo pra ficar enchendo o saco dos outros. Quem prospera não tem tempo pra encher o saco dos outros. Não tem mais tempo. Se a pessoa prospera, ela não tem tempo pra encher o saco. Eu quero pedir pra todos vocês, mais uma vez pro meu time, deixa na descrição o Instagram de cada um deles. É muito bom vocês entrarem e seguirem cada um dos que estão aqui na mesa, pra vocês se conectarem com histórias. Aqui tem um ex-hater, ex-enfermeiro, alguém que já passou fome praticamente, ou tinha a nutrição limitada, o pai era analfabeto, ganhava, né, quando era adolescente ali aprendendo, a mãe pagava um real, dois reais, a mulher já falou pra vocês, fez mais de dez milhões de reais de lançamento. E aí, esse aqui tem empresa de tecnologia, com estatística, com questão esportiva. O que eu quero que vocês entendam? Se você quiser prosperar, você vai ter que ter um grande negócio. E pra ter um grande negócio, você precisa de ter grandes parceiros. E aí, o que eu quero que você conheça?